Oi amigos, tudo legal com vocês? Vamos brincar de esconde-esconde aqui no Roblox? É muito legal, vocês já vão entender como a gente faz, gente. É muito massa mesmo, gente. Eu curti demais jogar esse jogo aqui. A gente precisa se esconder naqueles blocos coloridos lá embaixo. Mas primeiro, nós precisamos descobrir, decidir qual lugar a gente vai. Vamos aqui nos stairs. Stairs é escadas. Escadas de blocos. Então vai começar o novo jogo aqui, gente. Vai ser selecionado quem vai procurar e quem vai se esconder. Será que é você quem vai procurar ou você quem vai se esconder? A gente já vai saber. Enquanto isso, deixe seu like no jogo, no vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E quem vai... Ah, sou eu que vou ser o buscador, o procurador. Eu vou pegar todo mundo. Se escondam, galera, porque eu estou indo por aí. Em 5 segundos a gente vai procurar todo mundo, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir, hein. Liberado, partiu. Aqui, peguei o primeiro. Como é que faz pra pegar? Peguei o segundo. Gente, peguei. É muito fácil, galera. Vou pegar todo mundo, gente. Olha aqui, ó. Peguei esse aqui. Peguei a menina aqui, ó. Ou ela tá... Olha. Ixi. Cancelar. Eu não quero comprar nada, gente. Cadê o pessoal? Olha lá. Uf, 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 uf. Tem que ficar esperto, ó. Porque eles sonham na hora do bloco, gente. Ali, ó. Peguei aqui do lado. Cadê? Eu já peguei uns dois ali, menina. Peguei. Será que eu peguei? Como é que eu faço pra voltar lá? Agora precisa subir, gente. Aqui. Cadê o pessoal? Falta dois minutos. Eu tenho que procurar todo mundo, gente. Vocês acham que eu vou ganhar ou não? Gente, olha o menino. Uf, peguei. Peguei mais um. É só encostar, gente. É só passar por perto. Você já pega a pessoa. Cadê, cadê, cadê? Será que eu vou ganhar? Cadê o pessoal? Ó, tô vendo uma sombra ali, gente. Tô vendo a sombra de alguém. Ali. Aqui. Fica por aqui, hein. Eu acho que era o vermelho, hein. Atenção. Não adianta você ficar correndo pra lá e pra cá, senão você... Ali. Gente. Eu quero pegar alguém. Será que eu vou conseguir, gente? Falta uns dois e quarenta, gente. Eu quero pegar a demanda. Eu quero ganhar. Ali, peguei. Não, não. Peguei. Será que eu peguei ou não? Não sei. Cadê, gente? Cadê vocês que estão se escondendo de mim aí? Puf, peguei. Vamos ver. Quantos estão faltando, será? Dois? Será que é dois que estão faltando, gente? O que vocês acham? Dois ou quatro? Tem bastante sombra por aí, gente. E agora? Cadê você? Cadê? Gente, eu não consigo ver ninguém. Cadê o pessoal? Ali. Peguei. Não. Eu acho que eu cheguei bem na hora. Quarenta e três segundos pra acabar. Ah, não. Ele sumiu. Tá aqui na amarela, eu acho, hein? Ui, quase que peguei. Por pouco que eu não pego esse ali, hein? Quase caí em cima dele. Cadê você, hein? Vinte e cinco segundos, gente. Eu não acredito que eu não vou conseguir pegar todo mundo. Cadê, gente? Cadê o povo? Treze segundos. Será que eu vou conseguir pegar mais alguém? Tô nervoso, gente. Eu tô com o olho até ardendo porque eu não tô piscando. Já deixou seu like, acabou o jogo, gente. Cabã, cabã. Não consegui pegar todo mundo. Ó, faltaram dois, gente. Eu fui muito bem. Faltaram dois só. Ganhou. Peguei 450 moedas no jogo. Fui muito bem. O que vocês acharam? Vamos começar o outro jogo em dez segundos. Vamos ver se agora eu vou me esconder? Tomara que eu me esconda agora pra ser mais legal. Pra gente fazer as duas coisas, né? Primeiro eu fui o buscador, quem tava procurando. E agora eu quero ser quem vai se esconder. Vamos ver qual que o pessoal vai escolher aí. Vamos nas pirâmides? Vamos nas pirâmides. Pra ver como vai ser. O pessoal tá meio indeciso. Foi na pirâmide. Que vai ser quem vai se esconder agora, hein, gente? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu quero me esconder. Não quero procurar mais agora, não, hein? Atenção, atenção. Quem vai ser o que vai procurar? Ó lá, foi esse menino aí de macacãozinho ali. É esse ali, ó. Aquele lá. Que vai ficar de vermelho. Vamos subir. Vamos subir aqui. Eu vou ficar nesse aqui, ó. Sozinho. Atenção. Vamos ver que cor agora. Agora é vez de sair se escondendo, gente. Aí. Cadê a pessoa? Você fica... Ó, tá vendo como fica aparecendo o vermelho ali, ó? O vermelho é o menino que tá procurando a gente, ó. Ele tá muito perto, hein? Tá muito perto. Deixa eu descer aqui. Qual que é a cor agora, gente? Azul. Tô bem escondido, hein? Vamos lá. Ah! Eu quero ganhar também, hein, gente? Quero sobreviver até o final. Vamos ver. Ele tá por perto. Não, não tá muito por perto, não. Ele tá longe lá. Vamos lá. Corre, Ricardo. Corre, corre, corre. Verde, verde, verde. Aqui. Tô no verde. Ó lá, ele tá pegando a galera, ó. Ih, ele tá perto de mim. Sai fora, cara. Vai pra lá, vai pra lá. Corre. Isso, ufa. Eu achei que ele ia ficar por perto, que daí ele ia me pegar, hein? Branco. Parei no branco. Ó. Ó, ele pegou alguém, hein? Ó, ele tá por perto ali. Tá vendo ele ali, ó? Ixi, gente. Sai daqui, capaz. Não, não, não. Preto, 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 preto. Aqui. Você viu que ele consegue... Vocês lembram quando eu tava procurando? Você consegue ver a pessoa correndo até ela sumir na cor que é? É desse jeito que ele tava me vendo ali. Vai, vai. Não, ele me pegou. Ele me pegou. Eu fui pego, eu fui pego. Respala, será que eu tenho que jogar aqui? Ih, gente. Fui pego, não deu certo. Mas tudo bem, gente. Quem gostou do vídeo aí? Eu achei que é muito legal esse brincar de esconde-esconde aqui no Roblox. Se tá chovendo aí na casa de vocês e vocês não podem brincar lá fora, o negócio é brincar de esconde-esconde no Roblox. Curti demais. Quem gostou aí? Se você gostou, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beleza? Até lá. Tchau, tchau. Fui.